Música Quantas lágrimas chorei por ti aqui Quantas novidas não dormi só de pensar O amor que ao teu lado então vivi Tudo perdi por tanto amar Hoje vi-me a tristeza e estou sozinho Quem eu quero deste som já foi embora O que foi que aconteceu ainda não sei Sem ti eu fiquei quem vou ser agora Amor, amor, tudo acabou Nada ficou pois por ti ainda choro Amor, amor, estou amando Sinto a saudade me batendo a toda hora Amor, amor, tudo acabou E nada sou porque sofres de castigo Amor, amor, qual motivo Se eu tanto amei hoje deixei de estar contigo Hoje vi-me a tristeza e estou sozinho Quem eu quero deste som já foi embora O que foi que aconteceu ainda não sei Sem ti eu fiquei quem vou ser agora Amor, amor, tudo acabou Nada ficou pois por ti ainda choro Amor, amor, estou amando Sinto a saudade me batendo a toda hora Amor, amor, tudo acabou E nada sou porque sofres de castigo E nada sou porque sofres de castigo Amor, 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 qual motivo Amor, amor, qual motivo Se eu tanto amei hoje deixei de estar contigo